Fala aí meus queridos, estamos aqui com o Bodycam. Sim, isso aqui eu estou jogando, tá? Isso aqui vocês estão vendo não é um lugar real, não é um vídeo, eu não tô assistindo nada. Eu estou jogando um jogo de tiro em primeira pessoa. Assustador, né? O visual desse jogo é assustador. O jogo tá super em alta, a galera tá jogando pra caramba, né? Ai, tô meio do outro lado. Bodycam, que traduzido é o nome câmera de corpo, né? Ou aquela... é aquela... É uma câmera, né? Como se estivesse fazendo uma referência aí que a gente não tá num jogo, né? A gente tá numa câmera, pô, tô opinando, né? E sim, isso aqui é um videogame. Algumas vezes você percebe que é videogame, mas muitas vezes você não percebe. Olha isso, cara. Olha o efeito da lanterna nisso aqui. Olha o reflexo da luz, né? É assustador. E não só os gráficos, mas tem toda uma questão de efeito de câmera, movimentação, né? Que fazem com que esse jogo passe essa sensação de que é real, né, mano? E é assustador mesmo. O mais assustador é quando você sabe que ele tem dois devs, né? Um menino de 21 e de 17 anos. Ele já tá disponível na Steam. Eu paguei, acho que, 90 e poucos reais, né? Ele tá quase sem conta. Olha, mano, é assustador, né? Toda a parte de efeito de iluminação e tal é muito assustador, né? Eu vou explicar um pouquinho da mecânica. Eu não tô jogando muito bem. Eu tenho algumas opiniões já bem informadas sobre o jogo. Talvez não sejam opiniões muito positivas, né? Não sei se você já entrou esperando alguma coisa. Mas é uma promessa bem legal pro futuro, viu, cara? É uma promessa bem legal pro futuro mesmo, assim. Enfim, vamos ver se eu consigo pegar pelo menos uma kill. Eu acho que uma das maiores desvantagens do jogo é que assim como ele... Você spawna com armas aleatórias nesse servidor que eu tô aqui. Eu não sei se tem algum que dá pra que ele ar... Tentava de AK e tava com um glitch, né? O maior problema desse jogo é que ele é tão realista, tão realista... Que se você fica parado num canto escondido mirando, você tem muita vantagem, sabe? Mas que arma merda, mano! Pô, que azar que eu dei com arma, sério. Não tô saindo com uma casinha, velho. Já que eu saí com uma agora, só que eu morri, né? Dei um tiro nesse cara aí, mas não matei ele, não. Agora matei. Tô no meio do cara que tá camperando ali. Ó, loucura, loucura! Tô jogando um modo aqui que não tem time, né? Tem um modo que a gente até tem uma equipe, né? Esse aqui é meio que um free for all, né? Todos contra todos. Enfim, a pegada é essa, né? Pra deixar mais realista ainda, quando você mata o cara, eles colocam tipo uma censura no rosto, tá ligado? Mano, o jogo é pesadíssimo, tá ligado? Ó, ó o jeito que o personagem cai, a física. Mano, muito legal, muito bem programado. Muito simples, no momento não tem muito modo de jogo, não. É só ficar tipo andando e trocando tiro. Mas é isso, como ele é muito realista, né? O realismo, ele tem um pouquinho desse negócio, tipo assim, pô, a vantagem é muito grande você ficar parado num... Num canto, né? A doze, filho? Um tiro na barriga e te leva. Ah, eu tava sem munição, não recarreguei. Bom, deixa eu explicar um pouquinho da mecânica do jogo também, o que que deixa ele tão legal, assim. Ele é bem intenso, né? O barulho é bem alto e tal, né? Bom, primeiro de tudo, né? É o F, obviamente, liga a lanterna. E qual que é o negócio? Ó, eu estou movendo o mouse e como vocês podem ver, a câmera não gira, né? A princípio, você mexe a arma. Tem um ponto que você vira a câmera quando a arma chega nos cantos. Mas o grande X da questão aqui, né? O que deixa a movimentação tão assim, ó. É que a câmera meio que fica parada, ó. Tá vendo? Eu tô girando aqui o mouse, ó. E a câmera está completamente parada, né? Caraca. Peguei o cara na invasão ali, ó. E ele tá com uma... Vamos ver a arminha dele aqui. Ó. Como é que será que eu pego isso aqui? É o E. É o E troca de arma, ó. Primeira vez que eu troco de arma. Mas também é uma arma... Bom, deixa eu mostrar... Uma animação de recarga aqui pra vocês também, ó. Mesma recarga, você vê? Ela é muito realista. O tiro é muito alto. O jogo tem uma interface super simplificada. Eles colocaram... Parece que entre ontem e hoje, que eu tô gravando esse vídeo, uma busca, né? Caraca, não matei esse cara. Ah, matei. Matei aquele, mas tô meio do de trás, né? Então, a pegada do jogo é isso. É o realismo, né? E ele é meio que um testezão, tá ligado? É um acesso antecipado. Aparentemente, seu PC tem que ser bem potente pra rodar esse jogo. E ao longo do tempo, assim, que eles vão atualizando e tal. Esses moleques já devem ter ganhado muito dinheiro, cara. Porque o jogo tá... Tá vendendo a roda, assim. Tem bastante live, né? Da Twitch e tal. Enfim. Então, assim... É... O projeto meio que já caminhou bem, assim, né? Não sei como é que eles vão gerir isso agora. Se eles vão crescer muito. Eu não sei. Não sei qual que vai ser o processo. Finalizou agora. Aí vai... Vai dar pra mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó. Não, não. Não, não. Finalizou ou não finalizou? Ah, tá. Finalizou. Aí vai mostrar, ó. Ganhei 45R, que é a moedinha do jogo, né? Então eu fui pra 1045R. Eu acho. Não sei. E aí tá a minha colocação ali, ó. Os 900 pontinhos tem, tipo... Já aparece esse rank geral, né? Que a gente vai, conforme a gente vai jogando e grindando, a gente vai subindo nesse rank. E aqui eles já colocam umas coisas super legais. Então tem umas trilhas sonoras aqui, já pensadas, sabe? Com umas musiquinhas divertidas que você pode colocar na sua live, pelo que eu entendi. Já achou outra partida aqui já, ó. Como eu tô num servidor, ó. Aqui a galera que vai jogar a partida fica toda no avião e aí começa a partida, né? Enfim, mano. Tem muitos conceitos legais. Mas eu acho que também tem um grande defeito, que é ser realista demais, né? Não sei até onde, gente. Os caras não cansam, né? Não sei até onde o excesso de realismo deixa o jogo totalmente divertido, assim. Essa vai ser minha quarta partida aqui. E eu confesso que... Diversão não tá sendo a palavra-chave. Eu matei o cara, morreu ele, eu e ele. Diversão não é muita palavra-chave, não, sabe? Tipo, não sei. O jogo é meio desconfortável, tá ligado? Tipo, como não tem interface e nada, tipo, às vezes você não sabe mesmo o que você tem que fazer pra spawnar. Por exemplo, naquela lá eu tava clicando e tava spawnando. Agora eu não tô mais, não. Não sei o que tem que acontecer pra eu spawnar, não. A galera andando pela casa e tal. Respawn na cacete aí, ó. Mas é aquilo, tipo, o visual do jogo é... É inquestionável, né? É realmente muito bom, assim. Já tem um pessoal que já tá, tipo, jogando tanto que a galera já tá realmente aí elevando o nível da gameplay, sabe? É, tipo, mano, os caras já tão fazendo o... Que o shot é absurdo, tá ligado? Além não tinha como eu ter uma react, né? Eu tentei fugir, mas não rolou, não. Então é isso. Um som realista, uma imersão com questão principalmente de imagem, né? Como vocês podem ver. Acho que eu acertei, hein? O assassino da genelinha! Aí, lá você do... Tira dos dois lados. O spawn do jogo também não tá muito bom. A galera respawna meio randônica, tá ligado? Ô, cacete. Mesmo a leitura de mapa ficou um pouco difícil, né? Não tem um radar e tal. De novo, porque a ideia é realismo. Eu acho que o jogo tem como chegar muito longe, tá ligado? É, vai ser um processo mesmo. Eu acho que vai ser um processo onde a gente vai começar a ter que ter objetivo pra jogar isso aqui, né? Aquele cara, você vê, tá acampando ali. Porque ele entendeu que aquele ponto ali, todo mundo tá spawnando ao redor dele e ninguém consegue chegar nesse cara ali, né? Então... Pior que eu morri, não tô respawnando agora. Pior que eu morri, não tô respawnando agora. Ó, e eu tô respawnando o infinito no porão, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguma outra saída que não serve essa escada aqui. Porque essa escada aqui me azedou, pô. Pior que não tem, né? E aí, você vê, eles colocam no áudio também esse... Que é o vento batendo, tá ligado? Enfim, mano, é bem legal. É bem legal, assim. Como eu falei, quando você pensa que é um time de dois meninos que fizeram o jogo... Será realista demais a ponto de chocar? É, né? É um pouquinho. Eu acho que se você não sabe que isso aqui é videogame, se você mandar uma filmagem disso aqui pra Record, Eles vão colocar uma matéria jornalística 100%, né? Falando sobre o jogo... Que realmente, né? Você vê, tipo, a hora que você mata o inimigo, o jeito que ele cai, né? O jeito que o sangue fica, tal. Enfim, tudo isso eu acho que dá essa... Chega a ser até um pouco incômodo de ver, né? Mas é aquele incômodo, tipo, pô. Caraca, né, mano? Enfim. De novo, os limites do realismo, né? Até onde a gente quer que um game seja realista ou não, né? Não sei, não sei. É. Por um lado, é impressionante que a gente esteja jogando um jogo nesse nível, né? Por outro lado, talvez seja demais, mano. Não sei, o que vocês acham? Qual a sua opinião? Ai! Pesado, né? E a gameplay é meio que isso, assim. Eu acho que... Hoje, pra mim, os maiores problemas é que só que não... Que falta um objetivo em jogar mesmo, sabe? Tipo, queria ter um motivo pra jogar, assim. Queria ter algo que eu estivesse buscando conquistar e tal. Eu tava ali em cima, agora, pô. Cara, é... É um negócio assustador mesmo, de arista. Toda hora que você olha, assim, fica meio chocado, assim. E o olho não acostuma, tá ligado? Tipo, não tem nenhum momento que você olha e você fala Ah, é videogame, saca? Tipo... Tem um limzinho também, né? Se você quiser, só a cabeçolinha aqui, ó. Mas agora eu metilho o tryhard aqui, né? Só andando mirado. Nossa, que bala! Moleque, mas tô levando geral, hein? Vou até parar pra recarregar um pouquinho aqui. Ai, que susto! Você viu quando ele veio e colocou a cabecinha? Até o latido desse cachorro tá realista no game, né? Nossa, que... É, que safado. Tem um cara no telhado da casa. Eu nem sabia que dava pra chegar ali. Como é que será que... Ah, pô, deve ser por aqui, ó. Ah, e ó, vocês viram que o tempo mudou, né? Oh, yeah! Olha só, moleque. Esse spot aqui é maldade, mano. Se o cara spawnar fora ali, ele tá numa desvantagem gigante, mano. Ah, mas ele me pegou. Ó, a gente rolando. Caraca, mano. É muito bom, pô. Endgame. Tá finalizando mais uma partidinha. Pô, foi uma partida bem razoável o que eu fiz dessa vez, hein? Mano, teve uma hora que eu fiquei ali preso no porão, mas depois que eu saí, ó, ganhei até 95R. É, deixa eu mostrar um pouquinho da lojinha pra vocês. É que eu tô nesse lobby, né? Ele tá achando uma partida depois da outra. Eu não sabia que ele funcionava desse jeito, né? Mas, ó, conforme você vai jogando, você vai ganhando esse rank. Eu acho que talvez o jogo vá balanceando a gente com o nível de gameplay da galera. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero sair desse lobby, será? Não sei se eu consegui. Acho que eu não consegui, mano. Mas, enfim, aqui tem o armário, né? Você consegue configurar seu personagem, comprar chapéuzinho, arma. Tudo com esse dinheiro. Esse R, né? Então, você pode fazer essas compras de arminhas ali, né? E deixar, tipo, skin pra sua diga, ó, e tal. Tem um sistema ali. Eu tava, por exemplo, no partida rápida, né? Então, aqui no cantinho fica o play. Não lembro onde fica o play. Será que eu não lembro? Deixa eu clicar no meu nome. Não, é que é o rank. Ué, tô sendo burro, cara. Eu tinha algum lugar aqui que eu clicava pra jogar. Sei lá, cadê? Ah, Lívia, porque eu ainda tô no lobby. Deixa eu sair desse lobby. Aí eu saí do lobby, entendeu? Eu tava conectado com aquele lobby. Mas a gente clica aqui em Start Match. E aí você pode ser o host de um mapa. Você pode joinar no mapa. Ou você pode clicar Click Pay, né? Você pode clicar Quick Play. Que foi onde eu tava, né? Então, a gente encontra no servidor mais perto e mais cheio da gente, né? Mas você pode clicar aqui no Join. E aqui tem uma porrada de opção, né? Então, ele coloca, por exemplo, o RBR, tantos milissegundos. Deixa eu parar essa música. E aí tem aqui também o modo de jogo, ó. Body Bomb, Team That Match, né? Então tem o mata-mata em equipe. Tem vários modos de jogo. Eu sinto que o jogo já está passando por algumas evoluções. Os meninos aí são novinhos pra caramba, né? Ó. Aí agora, como eu ainda não spawnei, ó. Eu tô num drone, né? A gente começa num drone. Derrubaram meu drone, velho. Porque eu fiquei acendendo a lanterna e me lasquei. Deixa eu ver. Agora eu tô em algum cara, né? Eu tô vendo algum brother, ó. E aí a gente fica numa câmera que, tipo, é meio que terceira pessoa, tá vendo? Tipo, eu tô meio que no ombro dele. Eu não tô... Não é aquela visão, tipo, que parece que tá na boca, tá ligado? Parece que eu tô, tipo, no ombro dele, ó. Que aí aparece o cantinho do rosto dele aqui embaixo, ó. E a gente meio que vê um pedacinho da gameplay, né? Esse mapa também é legal. Enfim, manos. É... Mecanicamente, muito interessante, né? Ver todo esse visual e tals. Eu acho que falta, assim, objetivo no jogo, né? Mas é normal, o jogo acabou de sair. Paciência, tá? É... Tem muito potencial. Muito potencial mesmo. Mas eu acho, talvez, o nível de realismo tire um pouquinho do que eu gosto de me divertir. Eu gosto de deslizar, eu gosto de pular, dar tiro maluco. Então eu não sei até onde que o realismo me convence tanto, assim, no sentido de, pô, é um jogo legal ou não é legal. Mas, enfim, quero saber a opinião de vocês. Tem bastante coisa pra trazer de Summer Game Fest, tá? Tá tendo o Neste Games... Neste Games... Aquele negócio da Steam que é vários demos. Eu acho que eu vou fazer em live ou hoje ou amanhã. Então, fiquem de olho aqui no canal, tá bom? É isso. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí assustadora do jogo Ultra Realista. Um beijo pra vocês. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e tchau.